Pessoal, tudo bem? Eu sou o Alisson Engenheiro e hoje eu estou aqui em nossa fábrica de pré-moldados de concreto para apresentar para vocês. Aqui nós produzimos blocos de concreto, canaletas de concreto, nós produzimos postes de concreto, postinhos para alambrado e também nós produzimos lajes pré-moldadas. E a gente vai apresentar para vocês um pouquinho aqui, eu estou aproveitando esse momento agora que é a hora do almoço, porque a fábrica em atividade, é muito barulho, movimentação de máquinas, caminhões, pessoal trabalhando, então às vezes não dá para gravar bem. Então eu vou falar até um pouco mais alto para o pessoal escutar, aproveitar que a fábrica está em silêncio agora. Vou mostrar, primeiramente eu vou mostrar para vocês os postes de concreto. Aqui a gente fabrica, aqui do lado tem alguns aqui, esses postes de concreto aqui, a gente fabrica aqui na empresa, eles são utilizados para fazer varandas, algumas coberturas, telhados, às vezes a pessoa quer fazer uma arinha na casa dela, puxar, fazer uma arinha de churrasqueira, utiliza esses postes pré-moldados, que é bem mais fácil fazer com o poste pré-moldado do que às vezes a pessoa prefere comprar o poste pronto, do que arrumar um pedreiro, colocar o pedreiro na obra, comprar as ferragens, abrir, taréia, comprar o cimento, madeiras para montar a forma, montar as ferragens, encher de concreto, ao invés disso, na maior parte das vezes o cliente prefere comprar o poste pronto. Então aqui na nossa fábrica a gente fabrica esses postes de concreto, postes para alambrado, aqui ó, de cá eu tenho um poste para alambrado. E esse aqui ó, esse poste é um poste para alambrado, para fazer alambrado. Vou botar aqui, porém esse aqui é o postinho do alambrado, esses aqui são postes de alambrado, a gente fabrica deles também. Os postes de concreto, pessoal, tem várias medidas, ele começa a partir da seção de 10x10, 12x12, 15x15, 20x20, até seções maiores, aqui nós fabricamos até o 20x20. E tudo depende da finalidade do uso, a gente sempre fala, nunca faça sem uma orientação técnica de um profissional, então essa é a parte dos postes. Nós fabricamos também, pessoal, os blocos de concreto. Aqui atrás, ó. Esses aqui são os blocos de concreto. Pessoal pode ver aqui, tem, os blocos de concreto tem várias medidas, ele começa a partir de 10x10, né? Bloco de 10x15, bloco de 20x20. Ou, tecnicamente falando, o bloco de 10x10, ele não dá 10cm, ele dá 9x19x39. Só que aí, às vezes, os clientes, os pedreiros falam, eu quero o bloco de 10x na minha obra. Ó, o bloco de 15x, o bloco de 20x. Mas o bloco de 10x, ele dá 9x, o bloco de 15x, ele dá 14x e o bloco de 20x, ele dá 19x. Essa é a medida padrão da TCPO, da norma, essa é só a medida. Pessoal, peguei uma trena, vou mostrar pra vocês, ó. O bloco de 20x, aqui ó. Ele não dá 20x. Aproxima aqui, ó, mostra a medida aqui, ó. Ele dá 19x, ó. O pessoal fala bloco de 20x, mas na verdade ele dá 19x19x19x39, ó. Olha aqui. 39x19, essa é a medida. A canaleta de concreto, ela é a mesma coisa, ela mede os 19x19x19x39, é a mesma medida. E a gente tem também o meio bloco, tem a metadinha, porque se você vai fazer uma parede, uma alvenaria, um muro, o que seja, pra você não ter perca na sua obra e agilidade, ao invés do pedreiro ficar partindo o bloco ali na colher de pedreiro ou na maqueta, a gente tem a metadinha. Então ela casa certinho na medida, olha. A metadinha. Então vai fazer o travamento. Quando estiver fazendo o trabalho de alvenaria, não tem desperdício, rapidez na mão de obra, tem uma série de benefícios. Então aqui a gente fabrica as metadinhas também. Essa aqui, ó, é a do bloco de 15, ó. Ela é menor, só que ela não dá 15, ela dá 14cm. Então de 20, 15, e a de 10 é mais fina. Eu vou mostrar também o bloco de 10, vou mostrar todos os blocos aqui. Esse é o bloco de 10, ou 9, bloco de 10 ou 9 centímetros aqui, ó. 9 por 19 por 39, ó. Ou o pessoal chama de bloco de 10. É utilizado para fazer muros, né, pequenos muros, nada muito grande. Tem gente que constrói casas, faz as casas de bloco de concreto, bloco de 15 ou bloco de 10, ou bloco de 20. Gente, é várias utilidades, você pode utilizar o bloco de concreto em vários, é, vários tipos de serviço. Você pode utilizar o bloco de concreto. Pessoal, olha o bloco de 15. Ele não dá 15, ele dá 14. 14 centímetros. Mas como eu falei, tem a maior parte das pessoas que falam, ah, manda o bloco de 15 lá para minha obra. Então, é esse bloco aqui. Então ele dá 14 por 19 por 39. A canaleta. A gente mostrou o bloco de 10, essa aqui é a canaleta de 10, ó. Olha a canaleta de 10, né, mais estreita. Aqui você coloca uma ferragem para estruturar a lança do concreto. Aí que faz a estruturação da obra. Então aqui tem as canaletas de 10, tem os blocos de 10. Ali tem bloco de 15, aquilo ali são os blocos de 15. E agora eu vou mostrar para vocês aonde que esses blocos são produzidos. E quais os materiais que a gente usa na fabricação deles também. Vem comigo. Pessoal, essa área aqui, esse galpão, essa área é o pátio de produção dos blocos. Esses blocos que estão aqui nesse pátio, eles estão sendo produzidos hoje. Esses blocos aqui, amanhã, esses blocos que estão aqui de fora, amanhã, vai acontecer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eles serão paletizados dessa forma e vai ser colocado no pátio para acabar de secar. E aí, amanhã, a gente produz de cá. E aí a gente tem esse ciclo. Produz de lá, do pátio de fora, paleta. Depois produz de cá, enquanto de lá está secando. E a gente vai fazendo esse rodízio de pátios. Pessoal, qual que é o cimento que eu utilizo para fabricar, para a fabricação desses blocos de concreto? É o cimento CP5. O que é o cimento CP5? É o cimento de alta resistência inicial, cimento ARI. E está escrito aqui, ó, CP5 ARI Ultra. É o cimento Portland de alta resistência inicial. O ARI significa alta resistência inicial. Esse cimento aqui é um cimento de secagem rápida. Então, Alisson, mas por que você não usa um CP2 para produzir os blocos? Porque aqui, além de eu precisar de uma resistência rápida, uma resistência inicial, a desforma nossa é muito rápida. Aqui é uma linha de produção. E eu preciso produzir e paletar os blocos e mandar para secar e logo mandar para entrega. E o melhor cimento, o cimento que mais atende a gente, é esse cimento aqui, ó, o CP5 ARI. Eu tenho um vídeo no canal, para quem não sabe, eu vou deixar o link aí, que eu tenho um vídeo falando sobre quais os cimentos, as características de cada cimento. Então, a gente vai deixar um link aí, para o pessoal que quiser assistir, entender quais os tipos de cimentos e suas finalidades. Aqui nós utilizamos esse aqui, o CP5. Esse bloco de concreto que está aqui no pátio, olha lá, estamos produzindo esse pátio de fora aqui. Amanhã a gente vai paletizar esses blocos, vai ficar do jeito que está o pátio de dentro. E assim segue o nosso ciclo. Esses blocos, eles são produzidos nessa máquina que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui, ó. Essa é a nossa máquina para a fabricação dos blocos. A fabricação dos blocos aqui. O material, ele é dosado ali no misturador. Nós temos ali um misturador. Aqui, ó. O material, ele é dosado, é lançado aqui, é misturado. Assim que a mistura aqui, fica pronta a massa, ela sai nessa correia transportadora aqui, ó, nessa cinta. Leva a massa do bloco lá para cima. Cai naquele caixote. A massa sobe pela correia transportadora. Vem subindo, subindo. Cai dentro do caixote. E aqui na máquina, sai o bloco pronto. Sai o bloco pronto. Aí vem um operador, um trabalhador. Ele pega o bloco no carrinho e leva para o pátio. Coloca o bloco no pátio. E aí ele fica ali secando. E a gente vai fazendo a cura, jogando água, até amanhã. Amanhã a gente vai empalhetar ele. Pessoal, materiais agregados, utilizados para a fabricação de laje pré-moldada. Utilizamos o pedrisco ou brita zero. Está aqui, ó. Pedrisco ou brita zero. Utilizamos o pedrisco ou brita zero. Ou a areia lavada, areia grossa lavada. São os dois agregados que a gente utiliza. E cimento CP5, cimento areia. A gente usa ele na laje também. Por quê? Por causa que eu preciso de uma rápida desforma. Uma rápida... Eu preciso entregar rápido a laje. E o pico dele de cura é muito rápido. O cimento areia, ele dá uma resistência inicial muito rápida. Então esse é o cimento que a gente utiliza na fabricação das nossas pré-moldadas e das lajes. Pessoal, nós fabricamos lajes pré-moldadas aqui, certo? E existe dois tipos de lajes. A laje com isopor e a laje com a lajota cerâmica, ou bloco de isopor ou cerâmica. Aqui eu tenho isopor. Esse aqui é uma placa de isopor que é colocada, que a laje é uma dos itens da laje pré-moldada. Além do trilho, a vigota de concreto, o trilho de concreto, tem a placa de isopor. Essa aqui é uma placa de isopor de laje H8, mas tem outras medidas maiores, 12, 16, por aí vai. O isopor é dessa forma aqui. Debaixo do isopor tem uma ranhura, para quem quiser rebocar, facilita um pouco também. Existem alguns procedimentos para se rebocar uma laje de isopor. Esses procedimentos estão no meu canal. Eu vou deixar o link aí para vocês na bio. Quem quiser ver como que se reboca uma laje de isopor, tem as informações aí. E aqui a gente tem a placa de isopor, certo? Pessoal, aqui nós temos a lajota de barro, ó. Essa lajota aqui, lajota cerâmica, certo? Uma laje de forro simples, H8, usa-se essa lajota aqui, ó. Mas como eu disse, nas placas de isopor tem medidas diferentes, alturas diferentes. A lajota de barro também tem. Essa é para H8, mas na lajota H12, ela é maior. Aqui, ó. Olha a diferença de uma H8 e uma H12. Olha a altura da lajota H12, comparando com a lajota H8. Existem várias medidas de laje, várias situações, várias sobrecargas. E a gente sempre volta a falar, é importante uma orientação técnica do profissional, do engenheiro, te falar qual que é a melhor laje, qual que é a laje mais indicada para a sua obra, para a sua casa. Depende da situação. Às vezes a pessoa quer fazer uma laje que vai colocar um salão de festa em cima, onde vai ter aglomeração de pessoas, pessoas movimentando, dançando. E essa laje precisa ser calculada. Então, a gente sempre fala, tenha contigo na sua obra um profissional de qualidade, um profissional bom, acompanhando e te dando as orientações. Certo? Pessoal, nós fabricamos os nossos trilhos, a nossa laje, nessa área aqui. Essa aqui é a bancada de fabricação de lajes. E logo aqui, eu já tenho uma laje H12 e uma laje H8. Olha, H8 é menor e H12 é maior. Certo? Essa aqui foi produzida ontem, a gente vai desenformar ela, colocar para secar. E aqui é a nossa área de fabricação. Então, a gente lança. Eu tenho uma laje aqui que a gente está fazendo ela hoje. Vou mostrar para vocês. Essa laje aqui está sendo... Nós estamos enchendo ela hoje. O concreto aqui está até mole. Olha aqui. Acabou de ser lançado agora. O concreto está até mole. Então, acabamos de lançar esse concreto agora. Olha aí. Tá vendo? Aqui é o local, a forma vazia do jeito que é. Depois da forma vazia, a laje pronta. É dessa maneira aqui que a gente fabrica as nossas lajes aqui, nosso setor de produção. Eu apresentei de uma forma bem objetiva a nossa fábrica, a estrutura aqui, como que é. A gente fabrica os pramoldados, como que é a situação. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Que você possa ter contribuído com um pouco de conhecimento. Quem gostou, dá um like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E muito obrigado e até a próxima.